Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal chamado... a escola não... chamado dia-a-dia de um repositor. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar lendo aqui mais um relato de uma pessoa que trabalha em um supermercado e ela foi humilhada pela sua chefe. Eu acredito que é chefe, né? Humilhada aí pela sua chefe. E vocês vão entender o que aconteceu com essa pessoa. Eu não vou... eu vou até... quando o editor colocar aí na tela, eu vou pedir até pra ele tapar aí algumas informações pra que ela não seja exposta aí, tá? Mas eu vou falar pra você o que aconteceu com ela, tá bom? Mas antes disso, pessoal, eu peço a vocês que ainda não é inscrito aqui no nosso canal que inscreva-se, ative o sininho das notificações pra quando sair vídeos novos o YouTube recomendar pra vocês dizendo que já saiu mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Gente, se tá acontecendo alguma coisa com você, onde você trabalha, em supermercado, dependendo onde seja, você quer falar aqui no nosso canal, o meu número vai estar no link na descrição aqui. Se você tá passando por alguma situação onde você trabalha, relata pra mim o que é que tá acontecendo que eu vou trazer aqui pra o canal, pra que a gente possa ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, saber de fato aí o que aconteceu com essa... com essa escrita, né? Com essa escrita aqui no nosso canal que ela relata o que aconteceu. Vamos lá. Editor, por favor, coloca aí esse print pra que nós possamos tentar ajudar aí essa moça, né? Vamos chamar ela de Maria, essa moça. Ela diz o seguinte... Assinaram minha carteira no dia 16 de 3 de 2023, trabalhando em escala 12x36, porém, no meu último plantão passei por uma situação super constrangedora, onde minha chefe me humilhou na frente dos meus colegas de trabalho. Me senti constrangida pela exposição. Agora quero pedir demissão, pois não quero mais me sujeitar a esse tipo de tratamento. Quais são os meus direitos e deveres neste caso? Vou até dar um joinha pra ela e um coração e vou aqui tirar um print. Vamos lá, gente. Aqui ela não relata, pessoal, qual foi o tipo de constrangimento que a chefe dela fez com que ela passasse aí na frente dos seus colegas de trabalho. Eu não sei. Ela não relatou. Se ela quiser relatar, se ela quiser relatar pra mim, ela entra aí no link da descrição que ela vai ver o meu número do WhatsApp e entra em contato comigo que nós iremos conversar, tá bom? Gente, olha só. Como eu falei pra vocês, ela não falou aí qual foi esse tipo de constrangimento, onde ela se sentiu constrangida com a exposição que a chefe dela fez com que ela passasse ali na frente dos seus colegas, tá? E devido a isso, pessoal, como ela diz aqui, ela não quer mais, né? Ela diz aqui, ó, eu me senti constrangida pela exposição. Agora quero pedir demissão, pois não quero mais me sujeitar a esse tipo de tratamento. Gente, olha só. Em algumas empresas existe o código de ética. O código de ética. Mas o que é isso? É o número, pessoal, onde você liga e você pode fazer uma denúncia sobre qualquer pessoa, principalmente liderança, em alguns casos fazer uma denúncia. Uma denúncia, tá? Aí eu pergunto pra nossa amiga se ela procurou o gerente dela. Se o gerente dela, de fato, tá sabendo do que aconteceu. Porque, gente, eu acredito que nenhuma liderança, principalmente gerente, encarregado, supervisor, supervisora, ninguém, ninguém, eu acredito assim, ninguém tem o direito de humilhar ninguém na frente de ninguém. liderança, liderança, gerente, encarregado, supervisor, seja lá quem for. Você quer repreender um colaborador que fez algo errado? Chame esse colaborador na gerência, converse com ele sobre o ocorrido, se for preciso, se ele errou. Se for preciso, dê uma advertência verbal pra que isso não aconteça. E se acontecer, dá-se uma advertência por escrito, relatando o que aconteceu pra esse colaborador estar levando aí essa advertência. E outra coisa, pessoal, e outra coisa, se o colaborador errou, ele tem que ser humilde pra, de fato, dizer, eu errei. Eu errei. Eu errei e vou me esforçar pra que isso não aconteça novamente. Gente, uma advertência, uma advertência, uma advertência de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma certa. Ah, Adelma, existe a advertência de uma forma errada? Existe sim. É algo que você não fez, aí você leva uma advertência por uma besteira. Agora, se de fato você errou, você reconhece que errou, foi grave, aí você chega pra o seu encarregado e diz não, realmente eu tô assinando essa advertência, porque de fato eu errei e eu vou me esforçar pra que isso não aconteça. Agora, um gerente, um encarregado, uma encarregada, uma liderança, querer humilhar um repositor, querer humilhar um colaborador, santa paciência, né? Então, eu recomendo, eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, ou então, quando ela assistir esse vídeo, talvez ela já tenha pedido demissão, entendeu? Então, eu recomendo que você procure o seu direito, né? Procure o seu direito e relate ao seu gerente o que aconteceu, entendeu? Se for preciso também, eu não sei quanto tempo isso aconteceu, chegue até essa liderança, né? Essa mulher, essa encarregada que te humilhou na frente dos colegas de trabalho e fale pra ela que de fato você não gostou da atitude que ela fez. Se de fato ela quer lhe repreender, que possa repreender na gerência, que de fato é um lugar adequado pra que isso possa ser tratado e não no meio dos colegas. Realmente isso traz aí um constrangimento, tá bom? Então, eu aconselho a você, converse com o seu gerente. Se tiver número de denúncia, ligue. Primeira coisa, fale com o seu gerente. Se o seu gerente não resolver, ligue. Se tiver aí na parede algum número aí do código de ética, enfim. Procure o seu direito, porque nenhuma liderança tem o poder de estar humilhando o colaborador, principalmente na frente dos colegas de trabalho, tá bom? Então, se está acontecendo, pessoal, alguma coisa com você, entra em contato comigo, relata o que está acontecendo, que eu irei fazer um vídeo aqui falando o que está acontecendo, tá bom? Então, pessoal, se você também tem alguma denúncia pra fazer, se vocês têm alguma denúncia pra fazer sobre o local de trabalho onde vocês estão trabalhando, entre em contato comigo, que eu vou pesquisar, porque eu vou pesquisar e eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal pra que vocês não possam perder nenhum vídeo. Você que é inscrito, deixa o teu like. Gente, aqui na descrição vai estar o link do nosso grupo chamado Escola para Repositores. Vai estar o meu WhatsApp, tá? Vai estar meu WhatsApp aqui também na descrição. E se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.